Sinto que a grande tristeza Posso querer, para mim nada existe Somente eu sei dizer, porque vivo tão triste Sinto a cruz que carrego, bastante pesada Já não existe esperança, próprio amor que morreu A solidão, a amargura, desprezo e mais nada Vou amargando a sorte, que a vida me deu Vou caminhando tão triste, na noite escura Meu coração vai sofrendo, minha alma murmura Quem de amor me chamava, na hora da saia Quem de mim tanto gostava, agora me odeia Sinto a cruz que carrego, bastante pesada Já não existe esperança, próprio amor que morreu A solidão, a amargura, desprezo e mais nada Vou amargando a sorte, que a vida me deu Sinto a cruz que carrego, bastante pesada Já não existe esperança, já não existe esperança Já não existe esperança, do amor que morreu A solidão, a amargura, desprezo e mais nada Vou amargando a sorte, que a vida me deu A solidão, a amargura, desprezo e mais nada